E a Tioen tá com uma coleção de verão tão gostosa, tem umas roupas muito fresquinhas, agradáveis pra gente dar nessa época do ano, viu? A Tioen, gente, é uma loja de fábrica que existe em vários lugares do Brasil. São quantas lojas no total? 70 lojas. 70 lojas e tem uma aqui em São Paulo pertinho pra você comprar muito bem. Preços imperdíveis. O legal é o seguinte, aqui eles realmente querem e precisam vender. Tão segurando o chequinho pra 30 dias, aceitam todos os cartões de crédito. Ele falou o seguinte, o cliente que entra não sai sem comprar porque eu não deixo. Então venha, você vai comprar muito bem, com certeza. Esses shortinhos aqui tão umas graças, né? Olha que gracinha, gente. Tem em jeans e tem os coloridos. Tá saindo quanto cada um desses? 13 reais. Olha as cores, que bárbaras, um corte legal, cinturinha alta. Esse aqui tá lindo de morrer, legal essa cor, né? Então aproveitei isso com uma blusinha de cóton fica bárbara. Olha aqui, sainha em jeans, essa eu amei. Eu falei no começo que graça de sainha que é. Vai usar bastante mini saia jeans agora nesse verão. Tá saindo 16 reais uma saia, como essa tem em duas lavagens. Os vestidinhos em viscose são muito bem-vindos agora porque eles são levíssimos. Não tem peça mais gostosa no verão do que um vestidinho como esse. Tá saindo 18 reais, você pode ir a qualquer lugar. Gente, Brasil é esse clima tropical mesmo. A gente tem que andar bem descontraído, bem fresquinha, bem gostosa. 18 reais, é isso mesmo? E tem os mais compridos também. Olha que legal, esse aqui é tipo avental, né? Tipo avental. Alpar Gatas, do tamanho 33 ao 44. Você vai pagar 10 reais, tem várias cores pra escolher. Esse é mais barato do que na fábrica. E a camiseta em malha da Tchuen, a gente colocou branca, mas tem mais três cores pra você escolher. Você vai pagar 12 reais. Uma malha boa, botãozinho caprichado, etiquetinha, tudo em cima. Venha, eles estão te esperando só nesse final de semana. O preço realmente é um preço promocional. Segunda-feira acabou, não adianta vir pra cá, viu? Então venha. No sábado e domingo, de 9h30 até às 6h, na Avenida Bem TV, 235 em Moema. O telefone é 543-7352. E é isso. Você tá cartão de crédito, segura cheque, só não vai comprar quem não quiser. Então vem. Tchau, vem.